E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje pessoal estamos aqui no Skate 3 e vamos continuar nossa série de Skate Sharepack galera com essa pista aqui mano que tal a pica neguinho o nome dessa pista galera é pista impressionante falava mais alguma coisa velho só que agora não me lembro mas olha só isso aqui galera foi Lipão caralho moleque galera no finalzão dessa pista Tem uma ride duplo meu filho vai pegando vai tirando essa pistinha monstra eita porra beleza ah não velho eu tinha que ter completado em cima na rampa já completei embaixo velho já fui aqui o like a balls e galera deixa eu vir aqui uou já fiz aqui ó um flipzinho monstro aqui ó beleza já caí aqui na moral agora eu venho aqui e show garotão olha só que loucura mano caraca na moral deixa eu sair aqui do Skate E galera olha o túnel que a gente faz velho um ride duplo dá pra você fazer o ride tanto na esquerda como na direita deixa eu vir aqui ó e fazer mais uma vez né tem que ser com style meu filho tem que ser aqui né só com style aqui fazendo os quad kick flip e tal manobra boladona só que tem que fazer certo né galera tem que fazer certo eu não posso eu tô errando muito hoje aqui Hoje não tô no grau aqui ó beleza caí certinho antes eu fiz pra direita agora eu vou fazer aqui na esquerda vamos 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 galera eita mano muito louco e deixa eu fazer o seguinte galera eu vi que aqui também tem um túnel caraca moleque Nossa senhora mano como assim vou fazer o seguinte eu já vou marcar aqui ó eu já vou eita eu já vou marcar aqui ó pra gente começar no grau ó vamos ir rodando o negócio é você ir rodando galera ó Eu venho aqui no grau aqui ó eita porra será que tem uma ride pra fazer galera não quero dizer nada hein mas eu acho que tem uma ride monstrão pra gente fazer Aqui é se a gente vir com muita velocidade galera eu acho que eu vou fazer isso eu vou ir com muita velo aqui ó já pra fazer aquele ride monstro ó Você vem aqui a milhão ó tem que fazer tem que ir bem rápido e fazer as curvas mano não tô conseguindo fazer isso what the fuck deixa eu vir aqui mais uma vez Nossa galera na moral vai ser muito foda pra fazer o ride Ó eu sempre eu toda vez que eu venho aqui eu acabo caindo eu não sei o que que eu vou fazer pra fazer seu ride mano ó Deixa eu sair aqui ó e ver deixa eu sair do skate e ver mesmo seu ride é aqui tem um ride pra fazer galera só que você precisa pegar muita velocidade mesmo pra conseguir fazer Deixa eu fazer o seguinte eu vi que tem aqui também um túnel né velho será que vai ter um ride é só os mundos do ride meu filho Eita porra deixa eu dar uma olhada aqui embaixo galera não tô mais entendendo nada a lógica eita porra Deixa eu ver o que que é o que que tem aqui galera é tem como se fosse um ride mesmo é sinistro velho muito sinistro mesmo Eu tenho que então encaixar é a pista se resume na seguinte forma galera tem os dois túneis um do lado do outro é um daquele lado e um desse daqui e tem mais um aqui tem aqueles dois Um ride monstro então agora eu vou cair aqui ó agora tá mais suave ó só vai fazendo a curva opa tem que fazer uma curva monstro olha só Vamos lá vamos lá vamos lá galera vamos lá só fazer a curva eita 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 What the fuck olha só no que eu fui levado mano que louco essa pista na moral galera tem muita coisa que eu não sei nem fazer Vocês podem ver que tem muito a ride pra tá fazendo que eu não não consigo galera simplesmente eu não consigo fazer tudo né Dar uma brincadinha aqui e ok galera deixa eu ver se não tem alguma coisa aqui embaixo tipo corrimão Alguma coisa assim né só no ride bem bacana pra eu tentar fazer alguma coisa Não sei se vai ter aqui vai aqui essa pistinha do ride monstro né que eu não consegui fazer antes Mas galera deixa eu ir mais uma vez aqui ó não é possível mano tem que conseguir encaixar esse esse ride monstro Mano não sei como que eu vou acelerar aqui ó Nossa senhora mano você viu só como que ele eu pego muita velo mano muita velo mesmo Muita velocidade aqui ó que nem eu não sei o que eu tenho que fazer ó Ah eu venho aqui ó aí eu venho aqui na real eu tinha que conseguir fazer o ride né no finalzão aqui Mas galera não não vou conseguir fazer isso daqui nem a pau mesmo ó mais uma vez aqui ó Só pra testar ó É eu caio mano é muita velocidade galera deixa eu vir aqui a milhão Vamos lá milhão vamos lá milhão galera Um dois três e pão um Foi Olha só cruxar front flip Já vou chegar aqui fazendo um ride monstrão ó Já que eu não consegui fazer antes Vou fazer agora aqui ó E é já ó Já pensou fazer um ride duplo Será que tem como fazer um ride duplo galera deixa eu tentar Deixa eu vir aqui na moral Agora eu venho aqui de boa Olha que louco mano eu fiz o judô 540 vai tirando vai brincando Vamos lá tentar fazer vai vai duplo 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 Nó mano Digamos que foi um ride aí o segundo foi mais pela metade e tal né Mas o negócio aqui é empolgante meu filho Aqui ó Essa pistinha aqui eu curto muito galera Essas pistinhas aqui eu acho muito louco Só que eu tenho que Só que eu não consigo fazer o quad kick flip desde o início ó Eu vou fazer aqui Beleza Já fiz uma invertida ali mano Dei fazer o O trike kick flip só que não vai mano Olha só Pistinha Essas pistas aqui é bacana pra treinar né galera Eu sempre falo isso ó Você vem ali Opa Nossa mano eu tô caindo muito hoje aqui Fiz aqui beleza Fiz 180 Eu já caio aqui É mano Não tem como fazer o quad kick flip galera É uma manobra muito gigantesca Ó meti um front flip vai brincando Vai brincando com a malemolência aqui velho Beleza Agora sim ó Fiz ali crossbow Show de bola galera Muito louco Aqui você vai brincando Vai passando o tempo E você Sempre vai aprendendo a fazer algumas coisas novas né E aqui Deixa eu ver o que é essa pista aqui galera Aqui tem bastante coisas que eu não consigo fazer Porque eu não tô acostumado Tá ligado A fazer esse tipo de corrida De corrida de pista né Ó aqui a lógica ó É eu chegar até lá Ah moleque Tô ligado Já tô ligado Vou fazer o seguinte ó Vou vir aqui Eu vou pular Agora eu venho aqui ó E vou tentar fazer esse esquema monstro Vou fazer o seguinte galera ó A gente vem aqui ó Em vez de eu fazer o Aride Eu caio na outra parede ó Beleza Encaixei aqui numa boa Agora eu vou fazer isso daqui ó Vale pra um Nossa maluca Muito gigantesco ó E caí certinho Que isso Maluco não Mitei muito Agora galera Na moral Fiz hoje com o Front Flip Mais algumas manobras lá Que eu nem tava acostumado a fazer Segura Peão Beleza Encaixei aqui Ah mano Caralho Tinha um degrauzinho ali Que eu vi véi Tinha um pequeno degrauzinho ali Que eu acabei vendo Se não fosse aquela água Que eu bati antes ali Vamos lá Beleza Vai pro outro lado ó Foi Nossa O maluco tá gigante Cai gigante No Muito louco galera Aqui ó Só nos gingadinho monstro ó Já caiu pra cá E aqui tem esse Ralphzinho pequeno Se a gente quiser completar né Aqui eu já achei outras coisas ó Achei uma pistinha fechada Aqui pela metade ó Dá pra se fazer aqui né Só de boa Vou tentar cair aqui ó Olha aqui que bacana mano Vai brincando Vai brincando Muito louco E aqui Tem a mesma figura Que tinha antes ó Uma pista fechada Igualzinha como tava lá No outro lado né Opa Ah velho O meu skate tá Arroscando nessa pista aqui mano Ela Que essa pista aqui ó É um pouquinho mais A rampa parece mais reta ó Não é tão inclinada As outras pistas fechadas Que eu fazia Era um pouquinho mais inclinada Parece Nossa velho O que que eu fiz ali Crossbone 360 Front flip Show de bola galera Mas pessoal Deixa eu ver Esses dois túneis ali Eu não consigo fazer É Tem como se fosse um Arride e tal E é muito difícil galera Eu não consigo fazer mesmo Mas aqui no final Tem esse Arride Que tá monstro velho Olha que monstro Vou fazer mais uma vez Olha só Arride duplo Arride duplo Vai brincando Vai brincando Muito louco Deixa eu fazer mais uma vez E agora eu vou fazer aqui Da parte Esquerda né Então Let's go Eita porra Segura peão Muito bacana Mas pessoal Espero que vocês tenham curtido Aqui mais um vídeo Hoje de Skate 3 Aqui da nossa série De Skate Sharepack Então se vocês curtiram Deixa aquele joinha Pra fortalecer É só você clicar ali no joinha Aqui cada like que você dá Faz toda a diferença Da minha favorita E o vídeo Se inscreve aqui embaixo No canal Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui Fui Tchau, tchau.